Olá, aqui o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro. Eu sou Jorge Folena, estarei juntamente com a Beth Costa, que estava aqui na tela comigo, mas ela vai entrar daqui a pouco de novo, está aí a Beth, elegante, um sorriso bacana, nós vamos apresentar esse programa de hoje, não é, Beth? Isso. Legal. Olha, pessoal, pedi vocês ajuda aí para nos acompanhar também nas nossas redes sociais, particularmente no nosso Instagram, que é arroba SOS Brasil Soberano, arroba SOS Brasil Soberano, o QR Code está na tela, nos acompanhe também aqui, se inscreva no nosso canal no YouTube, ajuda a gente aí a levar para mais pessoas a nossa produção. Beth, hoje nós vamos tratar de um tema diretamente relacionado ao desenvolvimento do Brasil, que é a questão energética e, particularmente, a questão da energia nuclear, tema importantíssimo para um país que precisa crescer e se desenvolver gerando empregos. Quem vai debater com a gente esse programa de hoje, Beth? Vai com a gente. Bom, ele já está aqui na tela e eu já queria agradecer por ter aceitado o nosso convite. o nosso entrevistado de hoje é Gunther Angelcort. Angelcort ou Angelcort? Porque a origem é... Angelcort. Angelcort. É bom, ele, então, é uma... O nosso tema é energia nuclear, como o Jorge já adiantou, um tema importante, como ele falou, para o nosso desenvolvimento e soberania. E nós convidamos o Gunther, porque ele é a pessoa, no nosso entender, do nosso programa que tem a soberania como o seu eixo central, é uma das pessoas mais qualificadas e gabaritadas para nos ajudar nesse tema. O Gunther é bacharel em Física pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciência e Engenharia Nuclear pela COP, o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da UFRJ, tem especialização na área de Física de Reatores Neutrônica, na Kraftwerk Union, em Erlangen, na Alemanha, é funcionário da eletronuclear há 45 anos na área de Física de Reatores Neutrônica. Ele é diretor aqui dos Sindicatos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro e filiado ao Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Então, a gente agradece mais uma vez a sua participação e a gente vai começar a conversa num tema que nós consideramos que não é muito debatido, principalmente na atual conjuntura, onde há um consenso mundial de que é preciso encontrar um novo modelo energético para manter o atual estágio de desenvolvimento industrial e científico e para incentivar a própria evolução do conhecimento humano e para dar também sustentação à produção de alimentos que possam garantir a presença do homem no planeta e os recentes acontecimentos ligados ao aquecimento global, que nós já estamos sentindo não só aqui no Brasil, mas em vários países no mundo em geral, mostra que é preciso uma mudança que gere menos poluição, menos gases e que produzem o aquecimento global. Então, nesse novo modelo, que incluiria fontes mais limpas de produção de energia, como a energia produzida a partir do vento, do sol, além das hidrelétricas, da energia hidrelétrica, não há um espaço ainda que precisaria ser mais bem desenvolvido aqui no Brasil, que é a energia no que há? Ela não deveria estar incluída nessas alternativas menos poluentes de produção de energia? Com certeza. Inclusive, o pleito que a área nuclear coloca, em primeiro lugar, é a manutenção do conhecimento da área no país. Esse conhecimento começou a ser adquirido nos anos 70. Existem, é claro que existem grupos antes disso, nos anos 60, que eram conhecidos como o Grupo Vitório, principalmente em Belo Horizonte, no CDTN, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que está dentro do campus da UFMG. Mas, nos anos 70, foi feito um contrato entre o governo brasileiro e a KVU, a KVU, a KVU, que era uma subsidiária da ZIMIS, uma das maiores empresas da Europa, e conhecida como o Acordo Nuclear Brasil-Alemanha, onde começou a ser a formação de mão de obra brasileira, que viesse permitir a gente, ao Brasil, o conhecimento no projeto, construção e operação de usinas nucleares, principalmente usinas chamadas usinas PWR, que são pressurais de water air, ou seja, reatores de água pressurizada. E aí, por exemplo, a empresa onde eu trabalho, que foi formada em 97, mas que foi o fruto da união da área nuclear de furnas centrais elétricas e da Nuclebras Engenharia, mais conhecida como Nuclein, a Nuclein foi fundada em 1974, dentro do Acordo Brasil-Alemanha, era uma subsidiária da Nuclebras, que era a holding do grupo, que incluía várias empresas, a Nuclep, que ainda existe, que trata de equipamentos pesados, a Nuclein, que depois se transformou na INB, Indústria Nucleira do Brasil, que é a responsável pelo enriquecimento isotópico e montagem de elementos combustíveis no país. E tinham outras subsidiárias da Nuclebrat, Nuclemon, Nuclan, etc. Bom, a Nuclebrat foi extinta em 88, e basicamente o que sobrou desse grupo, que foi criado em 74, foi a Eletro-Unclear, a Nuclep e a INB. Onde dentro da INB, outras empresas, como por exemplo a Nuclemon, que explorava jazidas, que explora as minas de urânio, etc., tudo isso agora está dentro da INB. E aí essa mão de obra que foi formada, aí se iniciou nos anos 70, foi até meados dos anos 80, a partir dos meados dos anos 80, por restrições governamentais, não se fazia mais concursos públicos, já que a partir de 88 era exigido que as pessoas ingressarem nessas empresas públicas, houvesse concurso público, mas se você não faz concurso público, principalmente no governo do Fernando Henrique, houve esse lapso de continuação da formação de mão de obra. Entrou o governo Lula, voltou a ter os concursos públicos, mas hoje em dia, o que a gente sente mais falta é a renovação dos quadros técnicos dessas empresas. Então, o momento agora para nós do setor nuclear é a manutenção desse conhecimento que foi adquirido por valores muito altos, foram gastos bilhões e bilhões de dólares para formar essa mão de obra, para criar essas empresas, o maquinário dessas empresas, etc., para que a gente mantivesse o conhecimento dentro da área nuclear no Brasil, porque o conhecimento, a tecnologia, ela fica nas pessoas, elas não ficam em prateleiras, em documentos, etc., ela fica na cabeça das pessoas. Então, você tem que ter um movimento dentro dessas empresas que existem atualmente, que lidam com a área nuclear no país, você tem que ter essa gestão do conhecimento, porque senão as pessoas aposentam, as pessoas morrem. A gente já tem vários casos dentro da eletronuclear que as pessoas estão saindo da empresa e completam 75 anos. E quando completam 75 anos, pela lei brasileira, o contrato de trabalho é extinto. E aí a pessoa vai para casa. E simplesmente é isso que acontece. E você vai perdendo esse know-how, você não forma novas pessoas. Então, no momento, eu vejo como um dos pontos principais é que haja uma política no sentido de preservar o conhecimento da área nuclear. Agora, por que preservar esse conhecimento? Primeiro ponto, é fundamental, na minha opinião, sobre essa questão da manutenção do conhecimento. Primeiro, o que a gente chama de arraste tecnológico. O arraste tecnológico da área nuclear é muito alto, é muito relevante. Ele traz consequências de aplicações de uso da tecnologia nuclear em várias áreas e não somente em usinas nucleares. A gente tem o caso, por exemplo, da medicina nuclear. A gente tem o caso, por exemplo, da produção de radiofármacos no país. Porque determinados tratamentos de câncer, se você não conseguir produzir o radiofármaco necessário no Brasil, você tem que mandar o paciente para o exterior, porque a vida útil desses radiofármacos é limitada. Tem radiofármacos que são questão de horas, a meia-vida da existência desse material, que esse material possa efetivamente ser usado a fim de curar a pessoa. Então, se você não consegue produzir esses radiofármacos no Brasil, a pessoa vai ter que ir para o exterior, vai ter que ir para os Estados Unidos, para a Europa, etc., para poder ter esse tratamento da medicina nuclear. Segundo, há a questão de aplicações industriais. Você tem irradiação de produtos e alimentos que permitem, por exemplo, a qualidade na exportação de frutas e legumes, etc. Você tem aqui no Brasil também para uso de fralda em bebês, você irradia as fraldas para permitir que elas fiquem esterilizadas e possam ser usadas com mais tranquilidade, etc. Então, tem aplicações na indústria de você fazer exames em materiais para determinar se aquele material está com trinca ou não está, ou seja, é vasto as aplicações nucleares que você tem e que é usada no mundo inteiro e por que não usá-las no Brasil com tecnologia desenvolvida por brasileiros. Um outro ponto também que eu destaco nessa questão nuclear que acho que é de bastante interesse é, por exemplo, os empregos que são gerados na indústria nuclear. Eles são empregos que têm longa duração, eu citei aqui já o exemplo de pessoas que se aposentam no eletro nuclear com 75 anos de idade, então não tem aquela coisa que é muito comum no mercado de trabalho que a gente vê, infelizmente, a gente ainda vê, a pessoa partindo dos 40 anos tem uma dificuldade imensa de obter empregos e quando eu digo empregos, eu cito, por exemplo, eu como sindicalista tenho acesso a esses dados, há o nível da remuneração de pessoas especializadas dentro da eletro nuclear, é acima de 10 mil reais por mês, então quando eu cito esse tipo de emprego, são empregos mesmo, carteira assinada, todos os direitos garantidos, não são empregos que são gerados e daqui a pouco eles somem, desaparecem, as pessoas estão corretamente remuneradas, a empresa não adota práticas que violem normas trabalhistas, tanto que as reclamações trabalhistas da eletro nuclear são de outro nível, não tem ninguém na eletro nuclear com remuneração abaixo de 4, 5 mil reais, então, são empregos, que eu diria são empregos mesmo, porque você gerar empregos que pagam salário mínimo e volta e meia são extintos, qualquer movimento da economia some com esses empregos, esses empregos eu acho que não são tão desejáveis assim, principalmente aqui sob o ponto de vista do padrão de vida brasileiro, então, tem esse aspecto também da garantia de empregos, que eu diria empregos decentes para a eletro nuclear, por exemplo, a eletro nuclear é uma empresa que respeita seu menor problema o salário mínimo profissional dos engenheiros, que é o tipo de discussão que o CENG, que os CENG, Brasil afora, tem, que é a garantia dessa remuneração mínima que cada engenheiro deve ter, tanto que, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, mais de 50% dos processos trabalhistas que nós temos na justiça do trabalho, se referem ao cumprimento do salário mínimo profissional dos engenheiros, ou seja, o SMP. Então, dentro desse quadro, a energia nuclear, ela tem uma contribuição forte nessa questão tecnológica, na questão das aplicações nucleares, que podem melhorar a vida das pessoas, aplicações na indústria para outros processos que melhorem a qualidade dos produtos que são consumidos pela população brasileira, tem essa questão dos empregos, que eu acho também muito relevante, temos também a questão da diversificação da matriz energética brasileira, sem sombra de dúvida, a contribuição da energia nuclear para a diversificação da nossa matriz é muito relevante, sim. O Brasil, ele tem a sétima maior reserva de minério de urânio, tendo apenas 30% da prospecção no território brasileiro, só 30% do território brasileiro foi prospectado a fim da busca de minério de urânio. tanto que hoje em dia a gente tem empresas particulares que não podem explorar esse minério porque ele é exclusividade da, faz parte da soberania do país, só podem ser explorados por empresas públicas, no caso a INB, Indústrias Nucleares do Brasil. Então, você tem empresas que estão procurando um determinado minério e encontram agregado a esse minério urânio e eles não podem explorar. Se a gente considerar essas, digamos, descobertas ocasionais de minério de urânio, o Brasil já seria a terceira maior reserva mundial de urânio. e é uma reserva que daria para alimentar pouco mais de 100 usinas nucleares, nós temos apenas duas, por mais de mil anos. Então, é uma quantidade de energia que não pode ser ignorada. Eu lembro bem de uma declaração de um ministro da Arábia Saudita, que era o ministro do petróleo da Arábia Saudita, que diz que a Arábia Saudita é uma das maiores reservas mundiais de petróleo, e ele diz o seguinte, não, ter a reserva é uma coisa, agora, explorar a reserva e transformar isso em energia é outra coisa. Então, o caso brasileiro, eu entendo que a quantidade de energia disponível que você tem de minério de urânio no país é muito grande. E por que não explorá-lo? Usando, claro, todas as regras que sejam determinadas, não só as existências, mas se criarem novas regras para a monitoração ambiental, eu sou plenamente a favor, porque para a área nuclear não existem a princípio, a minha empresa eletro nuclear não é um obstáculo para ela você impor medidas de proteção ambiental. Isso nunca foi um obstáculo, basta ver os contratos que a gente firma com as prefeituras ao redor das nossas usinas, a prefeitura de Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, etc. A eletro nuclear só para o município de Angra tem mais de 200 milhões de reais de contrapartidas para a implantação da usina de Angra 3. Ainda temos questões relativas a Angra 1, Angra 2, mas só para a Angra 3 já foram perto de 200 milhões que foram destinados a prefeitura de Angra como contrapartidas à implantação de empreendimento cujo site das 3 usinas não chega a 5 km². ontem, só uma pergunta, então, pelo que você falou, você abriu um leque da utilização da energia nuclear que é muito importante porque acho que muita gente desconhece, mas o que você está dizendo é que há uma falta de política pública governamental de um projeto de governo para aumentar primeiro a exploração de urânio e utilização do urânio na energia nuclear para as várias atividades que você elencou? Sim, e sobretudo eu gosto sempre de ressaltar a necessidade da manutenção deste conhecimento o domínio da tecnologia se você quer, por exemplo, criar novas instalações nucleares como operar essas instalações nucleares isso é muito importante isso não é um conhecimento que se encontra na esquina isso aí foi um trabalho só para você ter ideia a eletro nuclear nos anos 70 80 ela mandou mais de 250 engenheiros para especialização na Alemanha eu sou um desses 250 que foram mais de 250 que foram enviados para lá para adquirir conhecimentos em determinadas áreas o que eu coloco aqui é que tem que ter um programa e isso pode ser isso não exigiria investimentos maiores do governo brasileiro isso exigiria sim que os recursos teriam que vir do faturamento da própria eletro nuclear a eletro nuclear é uma empresa que fatura anualmente perto de 4 bilhões de reais um pouco mais de 4 bilhões de reais por ano e ela então teria a capacidade sim de patrocinar os recursos necessários para que a gente faça uma política de preservação do conhecimento tecnológico e a gente promova a expansão do mercado de mão de obra qualificado para atuar nessa área né esses recursos não viriam de recursos que a eletro nuclear teria que obter extraordinariamente teria que haver uma mudança na política da empresa e eu acho que isso sim o governo federal pode se eu interromper você uma pergunta desculpa porque eu fico com uma dúvida aí tá você está fazendo a exposição porque a eletro a eletro nuclear faz parte da eletrobras ou não quer dizer que a eletrobras foi privatizada você falou uma empresa que fatura 4 bilhões de reais por ano né que você está sugerindo que deveria investir na sua capacidade de expansão mas aí fiquem na dúvida a eletro nuclear ela compõe esse conjunto da eletrobras ou não ou até o governo federal que ainda controla pra gente poder entender isso porque senão né é o governo que não quer investir ou é o investidor privado bom a eletro nuclear como ela detém o monopólio estatal de operação de usinas nucleares assim como a INB possui um monopólio estatal e que isso está na constituição brasileira a INB detém o monopólio estatal da prospecção exploração e fabricação de elementos combustíveis no país e na prospecção de minério de urânio a eletro nuclear ela detém o monopólio estatal da operação de usinas nucleares então por isso não pode ter participação privada e aí quando fizeram na minha opinião a privatização criminosa da eletrobras porque isso vai trazer e já está trazendo algumas consequências na na qualidade da energia elétrica que é oferecida à população brasileira além da da espoliação do patrimônio público que ocorreu com a privatização da eletrobras a eletro nuclear ela teve que sair do grupo eletrobras e saiu tanto que foi criada uma nova hold para ser a gestora da parte estatal desse conjunto e aí colocaram a gente junto com Itaipu Itaipu binacional que também não pode ser privatizado porque é uma cor dentro dos dois países Brasil e Paraguai que por isso que a gente teve a possibilidade de ter a usina de Itaipu então no caso aqui a a Embipar que é o nome dessa nova empresa que foi criada aí depois da privatização da da eletrobras ela controla ela é a holding da eletro nuclear então quando eu falo é dessa questão do uso do uso dos recursos da eletro nuclear que eu acho é claro tem empresas no Brasil que faturam muito mais do que a a eletro nuclear mas eu entendo que quatro bilhões mais de pouco mais de quatro bilhões de reais por ano permite sim você fazer investimentos na área nuclear baseados nas próprias necessidades que a eletro nuclear tem porque se você olha o conjunto específico da eletro nuclear você repara que o uso de onde boa parte desse dinheiro da eletro nuclear é gasta em consultorias até mesmo de empresas internacionais quando eu defendo é uma política que eu como diretor do sindicato dos engenheiros dentro da empresa eu tento fazer de cobrar isso da empresa mas é óbvio que o apenas o sindicato não é suficiente para você fixar esse tipo de política né eu entendo que a boa parte das questões técnicas que a eletro nuclear tem necessidade no seu dia a dia tem que ser resolvida pelos engenheiros da eletro nuclear o que não é feito e aí a eletro nuclear ela gasta mais de um bilhão de reais por ano com consultorias externas que poderiam muito bem ser feitas dentro da empresa então se você muda a política de gestão da eletro nuclear você vai determinar sim que como todos os problemas de engenharia tem que ser resolvidos dentro da empresa você vai gerar que os engenheiros da eletro nuclear eles vão fazer serviços atividades que vão substituir o uso de consultoria dentro dessa lógica desculpe que eu entendo se você vai deixar ao longo dos anos é óbvio que esse esses recursos que você vai trazer para serem usados dentro da empresa eles não vão surgir imediatamente mas se você adota uma política de substituição do uso de consultorias externas da empresa e traz os engenheiros da eletro nuclear para resolver os problemas da empresa você vai gerar recursos que podem ser usados na formação de mão de obra na forma na desenvolvimento de tecnologias em outros centros de pesquisa Brasil ou fora soluções que se buscam para uso nas próprias usinas podem ser contratadas junto a universidades brasileiras centros de pesquisa brasileiros para que sejam desenvolvidos para uso dentro da própria empresa então é essa lógica que eu uso que eu defendo e deva ser feita de forma que você possa primeiro fixar o conhecimento no país desenvolver conhecimento dentro do país e uso mais racional dos recursos que a própria área nuclear gera mas que tem demandas externas que na minha opinião podem ser feitas por engenheiros brasileiros país afora muito bom essa essa sua reivindicação acho que né Jorge não é uma reivindicação de uma categoria eu acho que é uma reivindicação do da valorização do conhecimento científico brasileiro a gente fala muito da evasão de inteligências pela não valorização e numa área em que o governo tem tô vendo aqui a NBPAR hoje está subordinada ao Ministério das Minas e Energias né então é uma área afeta ao governo mas eu queria levantar meio aqui como advogado de água quando a gente fala de energia nuclear sempre tem um clima de desconfiança né por conta de acidentes nucleares primeiro os de fora né o que aconteceu em Fukushima no Japão em Chernobyl na União Soviética que foram hoje né é o atual atual Ucrânia é sempre tem essa desconfiança sobre a segurança na produção de energia a partir das usinas nucleares é esse esse perigo existe aqui no Brasil como é que que é a segurança de Angra 1 Angra 2 que vai estar sendo pensado para Angra 3 é nesse sentido é Beth essa sua pergunta até agradeço essa pergunta essa pergunta é realmente muito relevante né é primeiro eu acho que a maior dificuldade que a gente enfrenta no Brasil essa desconfiança eu não estou negando desconfiança ela realmente existe mas para mim a principal causa dessa desconfiança não é simplesmente os acidentes que ocorreram em Fukushima e em Chernobyl que alguns falam Chernobyl deixa ele para alguém que quiser falar do jeito que quer falar bom eu acho que a principal causa dessa desconfiança no Brasil sobre a questão nuclear é a forma como o programa nuclear brasileiro foi implantado no Brasil né a gente não pode esquecer que foi implantado durante a ditadura militar e os militares eles simplesmente ignoraram a comunidade científica que existia no país na época ignoraram completamente criaram uma empresa empurraram ela abaixo da da comunidade científica essa questão você tem ideia eu quando entrei na nuclear base eu entrei na nuclear base em 1978 é entrei na área de física de reator eu na COP quando eu fui selecionado para participar do programa urânio que era o nome que se dava na época eu manifestei interesse em trabalhar na área de física de reator então tá bom então você vai trabalhar na área de física de reator todos os gerentes todos todos os gerentes seja na área administrativa da empresa seja na área técnica da empresa e eu me encaixei na área técnica da empresa eram militares simples assim e nós levamos anos anos movimento dos trabalhadores para que pelo menos na área técnica os gerentes fossem pessoas qualificadas então então houve sim uma luta dos trabalhadores do setor nuclear isso aqui é uma coisa que é muito pouco mencionada para que a gente colocasse nos postos de chefia principalmente na área técnica pessoas qualificadas adequadamente porque aqui no Brasil a gente vê certos absurdos por exemplo há pouco tempo atrás parte da sociedade brasileira reivindicava que os militares tinham que fiscalizar eleições e outras coisas do tipo ser militar entende qualquer coisa se formou lá na mão é especialista em tudo ele entende qualquer coisa então houve sim um movimento dos trabalhadores do setor nuclear questionando as normas implantadas pela ditadura militar e dentro desse quadro então vamos discutir a questão de segurança nuclear de forma utilizando parâmetros técnicos e não simplesmente ah não é área de segurança nacional então tem que ter sigilo aqui sigilo ali não vamos discutir dentro de parâmetros técnicos e dentro dos parâmetros técnicos primeiro o projeto das usinas usinas PWR usinas a água pressurizada que são maioria absoluta no ocidente Fukushima digamos o Japão pode ser incluído também como segue as técnicas de segurança implantadas implantadas no ocidente mas Fukushima é uma usina BWR boiling water reactor ou seja reatores de água fervente que é um projeto que é um projeto de usina completamente diferente do que se tem no Brasil e no Brasil são usinas reatores água pressurizada e houve uma lógica para que no Japão se utilizasse as usinas a água fervente o Japão como todos sabem é um país que tem muitos terremotos tsunamis etc tem muita questão a gente fica ali bem na beiradinha que a gente chama círculo de fogo ali choque ali das placas tectônicas do planeta então isso gera muitos terremotos erupção de vulcão aí com isso tem tsunamis etc bom essas usinas a água fervente ela tem uma quantidade de tubulações muito menor que usinas de reatores a água pressurizada então se partiu da loja bom se eu estou num lugar que tem muito terremoto e os terremotos costumam quebrar as tubulações das usinas então se eu tiver uma usina que os projetos tenham menos tubulações eu vou ter menos dificuldades isso foi um erro do projeto isso é um erro de projeto outro erro de projeto que tem nessas usinas no Japão é porque qualquer obra de engenharia ela pressupõe uma base de projeto então por exemplo no Japão ah não foi o maior terremoto que já ocorreu no Japão ah foi um terremoto de 1923 que arrasou toque etc e a base de projeto o projeto de engenharia previa que a usina tinha que existir a um terremoto de até 8.5 que era o o maior terremoto até então tinha constatado no Japão aí veio o terremoto de 9 isso é um erro de projeto você deveria ter uma folga maior não teve então embora a usina tenha resistido a esse terremoto de 9 o entorno da usina é acessos a usina foi completamente destruído a a rede externa estradas e tudo mais foi tudo destruído outro outro erro de projeto ah não digamos que esse terremoto ocorra no mar como ocorreu vai gerar um tsunami tá qual foi o maior tsunami que nós tivemos no Japão ah foi um tsunami de 5 metros ah então tá bom então a usina tem que resistir a um tsunami de 5 metros aí vem um tsunami de 6 metros e aí inclusive tem filmagens dos arredores da usina lá o estacionamento etc sendo invadido pela onda do tsunami que ultrapassou as barreiras que existiam as barreiras não eram adequadas para a altura daquele tsunami e aí você destruiu os é os tanques que armazenavam óleo diesel porque quando você vai desligar uma usina nuclear e as usinas de Puximã conseguiram desligar os reatores né mas depois que você desliga um reator nuclear você continua a ter é o processo normal que ocorre em combustível irradiado que ele continua a produzir calor e vai produzir calor por milhares e milhares de anos e você tem que retirar esse calor que se você vai armazenando calor 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 você vai aumentando a temperatura vai aumentando a temperatura até que você vai fundir o elemento combustível então você tem que garantir a refrigeração depois do desligamento e aí você tem tem o você tem pá eu posso garantir que os sistemas de refrigeração vão continuar funcionando o que eu vou pegar da rede externa né porque você a usina ela bota energia na rede externa pra pra ser distribuída país afora mas se você tiver necessidade você existe a possibilidade de você trazer através dessa rede externa energia pra alimentar a usina bom toda a rede externa foi destruída então não tinha de onde você trazer energia pra alimentar os trens que a gente chama trens né trens de refrigeração tá mas aí eu tenho uma opção eu tenho aqui os dízels de emergência são grandes motores dízels que vão fornecer energia pra você garantir a refrigeração só que esses motores são alimentados a dízels e aí você destruiu os tanques de armazenamento de óleo diesel então você tem tinha ainda diesel na nas tubulações enquanto você tava utilizando aquele diesel você tava conseguindo manter os motores diesel funcionando garantindo a refrigeração do elemento combustível a partir do momento que cessou esse esse óleo diesel né porque os tanques de armazenamento foram destruídos você ficou sem diesel pra alimentar esses motores bom existe opção também não traz um caminhão tanque com diesel pra alimentar esses motores bom as estradas foram destruídas então você não tinha mais possibilidade nenhuma bom aqui depois do acidente de Fukushima a indústria nuclear mundial ela eu tenho que ter uma outra maneira de garantir a refrigeração então vamos pesquisar mundo afora porque os acidentes que ocorrem na área nuclear eles são analisados depois profundamente de forma a você determinar condições que aquele tipo de acidente não se repita mais e a eletronuclear ela é adepta dessa filosofia então lá em Angra quando as usinas em Angra foram instaladas até as pessoas falavam até o nome da praia de Itaorna que Itaorna quer dizer pedra podre se já na base se ali seria o melhor terreno pra instalação de Angra eu me lembro que isso foi muito divulgado e ficou na memória de muitas pessoas essas dúvidas até em relação ao nosso projeto brasileiro de usina nuclear isso eu ia falar justamente disso Gunther queria aproveitar e perguntar também nisso que a Bete colocou nós estamos quase chegando no fim do programa você está dando aqui uma você está fazendo uma conferência Gunther nós estamos deixando você fazer a conferência tá então está muito bom você está explicando coisas que nenhum de nós aqui temos conhecimento você é um técnico profundamente conhecedor mas nós estamos chegando no fim essa questão que a Bete colocou e uma outra pergunta que tem bem relação com ela por que Angra do Geis para instalar as usinas nucleares é a pergunta da Norma Serra isso aí faz parte da história aparentemente diz conta-se as lendas que foi o general Costa Silva então presidente da república que durante um passeio de helicóptero ele determinou escolheu Itaúrna aí hoje em dia a gente a empresa inclusive já até contratou especialista para ver essa questão Itaúrna teoricamente existem filologistas os casos que entendem da questão da língua Itaúrna não significa exatamente pedra-fora bom mas devido ao que ocorre em Fukushima a gente foi analisar quais seriam as fraquezas do ambiente onde estão instaladas as nossas usinas e o que se determinou foi que nós precisamos sim tratar com mais cuidado a questão de deslizamento de encostas que a gente sabe muito bem que ali naquela região ali teve até agora esse início de ano aquela tragédia lá no norte no litoral paulista não tem nada a ver com o terreno onde as usinas estão instaladas o maior perigo é o deslizamento de encostas é isso? é porque aquela a parte geológica ali onde estão as usinas ali tem-se uma dificuldade grande sim e a gente vê isso ao longo das décadas que a gente está lá trabalhando lá e volta e meia você tem interrupção no movimento da estrada devido a queda de barreira encostas que desmoronam etc então a empresa ela está agora com um projeto de buscar uma nova forma garantir o abastecimento de energia para a parte de refrigeração dos elementos combustíveis aí está se postulando lá uma forma de você criar uma mini hidrelétrica ali na região da usina de forma a garantir uma nova fonte de abastecimento para o sistema de refrigeração das usinas né está sendo avaliado está sendo avaliado com mais rigor dentro da área de proteção que compreende lá os 5 quilômetros né que está no plano de emergência lá da usina de você monitorar com mais rigor a questão das encostas porque aquela aquela área ali em torno de 5 quilômetros é óbvio que existe risco de queda de barreira muito mais do que 5 quilômetros da usina distante da usina mas é pela pelo plano de emergência a a empresa ela tem que focar principalmente no deslocamento ali é dentro dessa área de 5 quilômetros dentro dessa área de 5 quilômetros ela está tomando medidas no sentido de fiscalizar de controlar monitorar a questão das encostas ali ao redor de forma a prevenir deslizamentos de barreiras como você falou que o conhecimento a gente confia né embora haja muita desconfiança a gente confia que o que o conhecimento acumulado como você bem explicou dos técnicos ligados a eletrobrás a eletronuclear desculpe eles vão acho que estão hoje capazes de prever e enfrentar qualquer tipo de desafio em relação a produção de energia nuclear no Brasil vamos ver se a participação da energia nuclear ela pode aumentar né nesses nesses tempos novos de projetos de aceleração de crescimento de desenvolvimento do país a gente espera que a energia nuclear que eu li ali é só 1.8% né a contribuição em toda a matriz energética brasileira realmente tem um déficit aí muito grande em relação a isso mas assim como o Jorge falou nós estamos chegando assim ao final da nossa entrevista queria passar ainda para você para as suas considerações finais algum recado que você pudesse deixar aqui para a gente para quem está nos acompanhando inclusive é eu gostaria de deixar a mensagem né principalmente nessa questão da segurança nuclear eu como tenho 45 anos de empresa eu eu acompanho né essa questão surgiu a todo sindicato desde 1998 ou seja 25 anos e uma uma prática que é usada principalmente na Europa em que os sindicatos lá na França na Alemanha na Bélgica na Suíça em vários países Suécia os sindicatos são os responsáveis pela fiscalização da difusão da cultura de segurança dentro da empresa dentro das empresas né então o sindicato ele e esse papel do sindicato e que o CENG do Rio de Janeiro procura fazer né é respeitado pela direção da Eletro Nuclear né a difusão da cultura de segurança então pra nós trabalhadores que temos um longo histórico é em em levar a empresa ao patamar que ela hoje adota de cultura de segurança tem muita responsabilidade foi feito muito trabalho não sou apenas eu que faço esse trabalho eu quando cheguei em 98 pra representar o sindicato já existia um trabalho várias pessoas antes de mim fizeram isso construíram esse caminho então é é relevante sim para o movimento dos trabalhadores dentro da empresa essa questão da cultura de segurança e que a gente tá sempre buscando manter todos os padrões de segurança a nível internacional que a eletronuclear respeite e até o momento a gente consegue pelo menos isso que a eletronuclear respeite esses padrões de cultura de segurança a nível mundial então é estamos sempre dispostos a fazer esse tipo de debate não é incômodo algum a gente reconhecer fraquezas do setor temos interesse em saber essas fraquezas e discuti-las então essa é a mensagem que eu gostaria de finalmente levar que existem sim brasileiros que se esforçaram muito para trazer esse padrão de segurança para dentro das nossas unidades nucleares e que a gente quer somente que a sociedade reconheça esse esforço que foi feito pelos trabalhadores brasileiros do setor nuclear obrigado nós que agradecemos Gutem é uma satisfação tê-lo aqui conosco você é um dirigente do CENG Rio que é o grande promotor desse programa então muito obrigado Gutem vamos voltar a convidá-lo de novo para tratar desse tema com certeza estou sempre disponível sempre que vocês virem a necessidade de discutir qualquer coisa da questão nuclear eu estou à toa apostos aqui para ajudar muito obrigado Gutem obrigado Bet obrigado quem está nos assistindo esse é o Soberania e Debate um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos sindicatos e engenheiros do estado do Rio de Janeiro pessoal muito obrigado por estar conosco até agora até a próxima semana tchau 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 obrigada Gunter tchau 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 Obrigado.